Música Moradores e comerciantes da Via Chico Mendes e da região do 2º Distrito de Rio Branco estão reclamando dos constantes furtos que ocorrem por aqui Nesta semana, o Banco do Brasil foi alvo dos criminosos que foram na parte de trás do prédio e roubaram parte dos ar-condicionados Os empresários reclamam que isso acontece constantemente e pedem que haja mais policiamento para garantir a segurança nessa região tanto na parte do dia como também à noite Eu conversei com um dos empresários que preferiu não se identificar mas gravou entrevista com a nossa equipe de reportagem Ele inclusive já adotou algumas medidas de segurança para tentar conter esses furtos constantes, o que isso não foi possível Vamos acompanhar a entrevista Eu falo em nome de todos os empresários da Via Chico Mendes que tem sofrido praticamente diariamente por arrombamentos furtos na região, furtos de cabos elétricos arrombamentos de porta, furtos de ar-condicionado isso é constante Aqui mesmo no nosso vizinho aqui no fundo do Banco do Brasil já está com duas noites que eles vêm, retiram o ar-condicionado e o que é pior, eles deixam para vir buscar a luz do dia Agora mesmo nós nos deparamos com os maleantes aqui que vieram à noite e vieram recolher no outro dia, no dia seguinte, que foi agora mesmo A luz do dia vieram recolher os ar-condicionados aqui do banco Você inclusive colocou concertina na sua loja, aqui do lado de trás, no fundo também colocou grade nos climatizadores do lado de fora para evitar já isso ao máximo possível É, mesmo com concertina, com grade realmente não há nada que impeça eles de virem a cometer os crimes na madrugada E vocês queriam nesse caso mais segurança aqui na região? É, nós empresários aqui de toda a região do Triângulo, da Via Chico Mendes por geral nós cobramos que as autoridades venham trazer de certo modo mais ronda ostensiva porque a certeza de impunidade é grande eles roubam praticamente na luz mesmo porque eles roubam tanto na frente quanto nas ruas do fundo e na certeza de impunidade Com imagens de Sidney Torres, aqui da Via Chico Mendes Jordão Angelim para o Gazeta Alerta E aí E aí